Oi gente o vídeo de hoje é desse quadro aqui feito com conchinhas do mar se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha pra mim subscrever o meu canal se ainda não for inscrito ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos de artesanato e culinária aqui do meu canal nós fomos na praia nesse fim de semana e meu filho resolveu catar conchinhas disse que era para levar para a professora dele e para a Lina eu resolvi fazer vários artesanatos com essas conchinhas que a gente pegou lá na praia vou começar pela moldura do quadro vou usar uma tampa de uma caixa de papelão e vou fazer a moldura aqui do meu quadro abri a tampa da caixa cortei todas as laterais e vou usar esta parte aí que vai ser o fundo da moldura do meu quadro aqui eu fiz a mesma coisa com uma outra tampa que vai ser a parte da frente da moldura do quadro agora com a parte que vai ser a parte da frente do meu quadro eu vou deixar uma base de dois centímetros de todos os lados dos quatro lados e vou recortar o meio o que vai ser a parte da frente do meu quadro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E essa minha outra parte aqui, que é a moldura do meu quadro, eu vou encapar com esse paninho aqui. É um tecido aqui, uau, não sei como chama esse tecido, é um tecido bem fininho, que eu vou encapar aqui, esse meu quadrinho aqui vermelho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu usei fita dupla face na parte de trás pra colar o tecido aí. Vou colar a moldura da frente aqui na parte de trás da moldura do meu quadrinho. Eu vou usar esse cordão de pérola vermelha pra decorar toda a lateral do meu quadro. E aí E aí E aí Quadrinho já montado, agora eu vou começar a fazer a minha decoração nele com as conchinhas. Vou usar as conchinhas. Vou usar as conchinhas pra fazer florzinhas aqui no meu quadro. Vou colando aqui as pontinhas das conchinhas assim, um aperto da outra, até formar as florzinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer os galinhos aqui da minha florzinha de conchinha, eu vou usar um cordãozinho dourado. Sabe aquele cordãozinho que vem embrulhado, amarrado o ovo de páscoa? Então, é esse cordãozinho que eu guardei e agora eu vou usar aqui no meu quadro agora. Fiz também umas folhinhas usando as próprias conchinhas. Agora eu vou montar uma flor um pouco maior e depois eu vou montar mais duas florzinhas em formatos diferentes. Tchau. 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 Vou colar umas pérolazinhas douradas dentro das minhas florzinhas de conchinhas. Tchau. 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 Tchau.